E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrar como é que tá a criação, né? Aqui eu tô no piquete das frangas, né? Aí tá o... Cossura pedreza aí, ó. Melhorou, tá show de bola, graças a Deus. Um galinha aí. Isso aqui é puxa de rosa de ovo azul, essa é a genética aí, ó. Aqui tá a frisada. Aqui tem um pescoço pelado aqui, ó. Eu deixei ele aí pra ver o que vai dar. Cossura. A barbuda tá aqui, tá? Alguns garnizés frisados aqui, ó. Um bastante garnizés frisados, as garnizés frisadas. Tá tudo bom estar nessas garnizésinhas. Tá bom, gente? Eu deitei aqui uma galinhazinha pra fazer um teste. Aqui a galinha dá uns pinta aí, ó. Galinha de pinta aqui, outra galinha com pinta aqui. Aqui as codornas. Eu deitei uma galinha com ovo de codornas. Ela saiu pra comer agora, ó. Tá aí, ó, os ovos de codornas. Tá a guinésinha solitária aí. Eu vou ver se eu arrumo uns guinésinhos pra tomar ela aí. Que os que eu tinha aqui não deu muito certo, não. Tá os piquetes ali. Tem alguns galinhas aqui. Garnizésinha de tupeto. Nós vamos mostrar pra vocês as novidades. Aqui, ó. Os perus tão aqui, né? Que nem eu falei pra vocês. Botei pra cá os perus. O peruzão tá aí, ó. E comprei mais uma perua. Aquela peruazinha ali. Eu comprei ela. Uma franga também de perua ainda nova. E essa daqui é aquela ratinha, né? Vocês conhecem aí, ó. Tão aqui solta. Nesse piquete aqui. Tão bem aí. Botei elas pra cá porque eu prestei do piquete lá. Vou mostrar pra vocês por quê. Aí tá... A minha tupetura polaca. Linda. Eu acho bonita mais essa prata. Ela é bem prata, assim, ó. Bem diferente, né? Tô de bola. E tem algumas. Já novidades essas aí, gente, ó. Comprei mais uma perua. Vou ver se tem mais duas. Tá? Tem uma franga aqui, ó. Uma franga meio prateada, sura. Franguinha nova ainda. Vamos pra lá. Pra mostrar pra vocês as novidades lá. Tem algumas garnizeras aqui, ó. Essas bichinhas pra chocar é boa demais essa garnizézinha. Galinha vermelha tá aqui. Vamos que vamos. Aqui tem uma outra remessa comendo, ó. Sura barbuda aí, ó. As outras suras. Essa sura aqui começou a iniciar a postura. Essa sura... Não sei nem que cor é essa aí. Ferrugem, né? Ele tá indiganto. Ó, toma aquela tá. Aqui tem uma galinhazinha choca ali, ó. Uma garnizézinha choca. Eu gosto de deitar essas garnizézinhas. Porque essa é muito boa. Pra chocar. Não quebra ovo. Vamos lá, ó. Essa aqui iniciou a postura. Vou pegar ela lá com o piquete. Era pra ter botado ela. Eu já não botei. Não botei ainda. Aqui tá o frango pele preta. E tá aí. Alguma frisada aí. O pé tudo. Mas vamos pra lá pra as novidades, né? Depois eu vou colocar essa franga lá no piquete do... Do frisado. Vocês vão entender por quê. Ó, a frisada aí. Sura. Achei muito bonita essa sura. Então eu quero tirar mais assim, ó. Sura frisada. Eu quero tirar muito. Gostei muito dessa sura. Por isso que eu fiz aqui algumas mudanças, tá? O frango que tá cantando galã já, ó. Não deu muito grandão não. Mas o tupeto é enorme. O tupeto dele aí é grande demais, tá? Algumas galinhas comendo aí. Algumas frangas. Algumas nanicas tão aqui. Eu botei pra cá. Vou mostrar pra vocês ali como é que tá as baias, né? Eu vou sair aqui. Vou mostrar aqui a primeira. Nessa baia, que é a doçura de ovo azul, eu coloquei só galinha de ovo azul. Ó. Essa aqui... Só galinha de rabo com ele. Tá aqui de ovo azul. Essa aqui é de ovo azul, ovo verde, né? Essa aqui também de ovo azul, ovo verde. Essa é a mãe dessas duas aí, ó. Com o meu galo polaco grande. Aí tá aqui também de ovo azul ou verde, né? Ela bota... O manzão bota azul ou verde. Aqui tá a barbuda. Também de ovo azul ou verde. Ela tá aqui. Coloquei essa polaca também de ovo azul. Ela é de ovo azul. Aquela polaca ali vermelha. E aí ficou essa barbuda aqui. Essa barbuda filha do meu galo vermelho. Com essa galinha aqui mesmo, ó. A mãe dela é essa. De ovo azul ou de ovo verde. É um ovo bem escuro. E aqui é a que eu comprei. Essa galinha eu achei muito bonita. Não sei se é de ovo azul, se é de ovo verde. Mas eu coloquei aqui porque eu achei a cor dela bem diferente. Cruzando com esse galo aí, ó. Vai sair umas cores... Eu acho que vai sair umas cores bem diferentes. Delas duas, né? Aqui tem sete, se eu não me engano. Sete galinhas aqui. Nessa baia ficou. Não tem nenhuma sura. Mas são todas de ovo azul. Só essa que eu comprei ali que não é de ovo azul. Que eu não sei ainda qual é o ovo dela. Mas tá aí. Essas outras eu confirmei tudinho. Todas são de ovo verde ou azul. Tá bem misturado, né? Tem polaca, tupetuda, barbuda. Polaca normal, polaca... Polaca barbuda. Polaca tupetuda, né? Tem as duas barbuda ali. E essa baia tá bem surta de ovo verde. O pessoal que ganhou ovo aí, que quer comprar ovo, que quiser ovo dessa baia aqui, vai estar disponível mais na frente, tá? Fiz essas baia, essas mudanças essa semana. Aqui é uma novidade que eu gostei bastante. Aqui tem até um intruso aqui. Aqui é pra ser só sura. Mas essa galinha aqui tava... Essa branca aí tava junto com o polaco sura. Aqui só tem sura, ó. De ovo azul essa. Essa cor normal, esses ovos desses aqui, ó. Mas é tudo sura. Essa aqui tá de encherida. Ela pulou pra cá. Eu vou botar ela lá e cortar a asa dela. Tá aí as duas... Prata. Tá vendo? As duas pratas aqui. São irmãs, né? São irmãs quase gêmeas, né? As duas suras. E aqui tá a preta. Uma preta também sura, ó. Por que eu botei essa sura aqui? Porque eu coloquei com esse galo aqui, ó. Esse galo vermelho. Ele é de ovo pérola, né? De ovo pérola, o verde pérola. E tá aqui com elas. Essa branca é pra estar junto com o galo... Polar. Eu vou colocar ela pra lá. Vou ver se eu consigo pegar ela aí. Vamos ver se aqui tem algum ovo. Tem um ovo aqui. Eu fiquei de terminar... Ó. Um ovo aqui no chão. Eu fiquei de terminar a baia. Ó. Aqui tem ovo azul, ó. Verde. Tá? Esses ovos verdes aqui com certeza é da... Da... Essa daqui, ó. Só tem ela aqui de ovo verde. Essa vermelha aí é de ovo verde. Aquela lá, branca, não é. Ela tem as de ovo verde, mas não é. Esse é ovo dela. Esse aqui deve ser ovo de alguma outra. Tá? Eu coloquei assim pra ver se a taxa de estura sai melhor. Coloquei com o galo de rabo. Ele não tem sangue aqui da minha criação, né? Pra dar um choque de sangue aí. Aí ficou a baia dessa estura. Eu vou ver se eu pego essa galinha aqui. Se eu conseguir pegar... Vocês vão ver onde é que ela vai ficar. Peguei. Vou botar ela lá. Vamos pra lá. Aqui é a realidade da criação. É assim mesmo. Aí ficou só a sura aí. É pra ela ficar aqui. Depois eu vou cortar a asa dela. Ó. É pra ela ficar aqui, ó. Ó. O galo já tá cobrindo ela. Tá? Mas antes de eu mostrar essa baia aí, eu vou mostrar essa. Se o vídeo não fica muito comprido, né? Mas eu quero ver se eu mostro todas. Aqui é a baia que tava o... Os perus, né? Mas aí eu coloquei essas galinhas aqui com ela. Galinha de rabo. Essa pele preta. Bota o azul ela. Vamos até ver, ó. Coloquei essa vermelha. Que é uma galinha bem grande. Redonda. Tem essa pedreiro. E tem essa outra aqui. É pra ter outra pedreiro aqui, né? Eu vou ver se ela pulou lá pro outro lado. É porque eu coloquei faz pouco tempo. E elas não estão acostumadas aqui com os piquetes ainda. Mas na hora que elas se acostumarem. Aí vai ficar melhor. Até passou uma pra ali, ó. Uma branca ali. Tem pra estar junto com frisada. Depois eu vou organizar direitinho. É que eu cheguei agora. Ó. Ovo verde aqui, ó. Toda baia vai sair ovo verde. Eu fiz uma mistura boa. Um ovo marrom. E aí tá. Aqui tá uma frisada. Frisada barbuda. Coloquei ela aqui que é pra tirar... Eu quero tirar agora a frisada, né? Minha intenção é fazer isso agora. Com esse galo aí que é um sura muito bonito a cor dele. E aqui eu vou ter essas galinhas aqui. Ah. Tá faltando a pedreira que tá lá pro outro lado. Que nem a outra ela passou pra cá. Eu tenho que cortar as asas delas. Senão elas ficam pulando. De uma baia pra outra. Ficou essa pele preta de ovo azul. Aquela vermelha. Aquela pedreira que é cheia de rosa. E a frisada barbuda. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui o outro. Vamos ver o que que tá de errado aqui pra gente consertar. Eu coloquei... Eu montei essas baia ontem. Né? Montei ontem, ó. Tem aqui uma... Tupetudazinha aqui. Preta. Essa polaca também tá aqui de rabo. Aqui é pra ter só galinha de rabo. Tá? Tem essa pretona aí também. Que é de ovo azul. Muito grande ela. Ficou aqui. Essa branca aqui é a que eu trouxe de lá. Ela é pra estar aqui no caso. Depois eu vou cortar a asa dela. Essa daqui não é pra estar aqui. Depois eu vou pegar ela. Ela é pra estar do outro lado. Junto com o frisado. E... Ficou essa outra tupeta aqui de ovo azul. Também, ó. Essa daqui que ela é igualzinha a outra. Que é São Irmã. Essa tupetuda. E ficou essa frisada aqui, ó. Eu botei uma frisada em cada baia. Eu coloquei uma frisada. Essa vermelha frisada aqui. Ficou junto com esse polaca aqui, ó. Polaca preto. Uma frisada muito bonita. Olha lá, ela passou aí agora. Tá? No caso, essas duas não é pra estar aqui. Elas passaram pra cá. Eu vou cortar as asas dela porque... Elas não ficam pulando de um piquete pro outro. Elas são acostumadas em outros piquetes. Aí elas ficam pulando de um lado pro outro. Como eu coloquei ontem, né? Essa daqui é pra estar com um galo aqui do lado. E essa... Essa... É... Sura é pra estar com um galo frisado. Eu vou pegar ela agora. É. Depois eu pego. Vai demorar, depois eu pego ela. Vai botar pra cá. Deu certo com uma, mas não deu certo com outra, né? Não é pra ter nenhuma sura aqui. Porque a intenção é aumentar mais a capacidade de sura, tá? Ó, aqui é uma baia só de sura. Tá? Aqui tem uma franga que iniciou a postura. Essa franga ali. Eu coloquei elas aqui, ó. Vai ficar mais claro que aqui tá um pouco escuro. Ó, a branca que tá do lado de lá é pra estar aqui. Tá? Essa carnizézinha também tá passando pra cá. Não sei o que é que ela tem. Aqui ficou essa preta. É uma das mais velhas. Boa chocadeira ela. Ficou essa branca. Né? Aqui. Que é uma das menores que eu tenho. São essas suras. Eu coloquei com ele. Que ele é um galo muito grande. E eu quero ver se eu tiro aí alguma sura. Olha. Essa aqui iniciou a postura faz um pouco de tempo. Essa sura aqui, ó. Bem bonita ela a cor. E aquela lá que eu falei primeiro. Que iniciou a postura. Tá lá no piquete grande. Vai vir pra cá. Aponta esse galo aqui. Que ela é um pouco pequena. E aí com ele. Que ele é um galo grande. Vai aumentando o tamanho. E aí eu vou tirar. É frisada, né? Tem essa barbuda aí também preta. Essa barbuda aí. Show de bola. Vamos ver aí. Também iniciou a postura também. Faz pouco tempo. Tá com ele aí. Aí aqui é também pra tá só sura. É pra ter só sura. Que eu quero. Eu só consigo fazer aí uma sura frisada. Aí eu botei frisada em todo canto. Fiz uma boa balança aqui. De tamanho e tudo mais. Vamos ver aí o que é que vai dar, né? Aquela branca lá que eu tentei pegar era pra tá aí. Mas ela pulou pra lá. Eu vou cortar a asa dela. Pra ela ficar aí. Essa garnezezinha ali tá ali de encherida. Essa baia aqui não mudou muito não. Essa é a baia de ovo azul. Tarde ovo azul aqui. Né? Elas estão aqui. As normal não mudou muito não. É sempre as mesmas que ficam aqui. Eu não vou mostrar nem muito. Porque vocês que acompanham o canal aí já conhecem elas. Quem não acompanha vê os vídeos antigos aí que tem. Aqui é só ovo azul. Todas elas botam ovo azul. E esse galo é de linhagem de ovo azul. Tá? Não tem nenhuma sura. Porque as suras se acabaram. Ficou pouca sura. E aí eu não tenho como colocar. Aqui, né? Mas aqui, ó. Olha os ovos dela pra vocês verem, ó. Três tonalidades diferentes. Tá vendo? Três tons diferentes de ovos aqui. Verde, pérola. Um verde mais escuro, mais claro. Ali tem até mais um aqui. Ó. Estão botando bem elas. Tá saindo quatro ovos. Tem cinco galinhas. Uma média boa, né? Vamos ali pra outro piquete. Pra vocês verem como é que ficou. Vai ficar assim, gente. Eu vou consertar só aquelas duas que estão no piquete do galo. Do galo polaco. Ela ficou errada. Dessa baia. Eu só... Só continuou aqui a galinha... Só ficou nessa baia a galinha polaca de tupete. Que ela solta muita fêmea com essa galinha. E muita sura de tupete. Eu deixei ela aqui quietinha aí. Que ela tá dando muito... Tá dando muito certo aqui, né? Ó. Aí veio essa tupete toda ali. Aquela tupete toda pintada lá. Essa aqui é de ovo azul. Muito bonita também. Essa aí, ó. Essa de ovo azul. Essa coroada de... Vermelho, né? Coloquei aquela outra lá na frente, ó. Essa daí também é a galinha muito grande. É ovo normal, né? Filha da minha galinha vermelha. Eu não tenho mais nem a galinha vermelha. Nem um galo vermelho. Eu... Ficou... O galo ficou um pouco velho. Eu tive que... Me desfazer dele. Não tava tendo uma produção muito legal com ele, não. Infelizmente, eu tive que me desfazer, né? Ficou essa frisadinha. Em toda baia eu coloquei uma frisada. Eu coloquei ela aqui porque ele é um galo grande. E ela é uma galinha preta. E ele é como... Por ele ser branco, vai ficar bem interessante. Como vocês podem ver, tem duas nanicas, né? Duas nanicas aqui. Nanicão, né? Essa do pé mais pequeno. Do pé de pena. E essa pedrezinha ali. Tô apostando muito nessa pedrezinha. Que eu quero também tirar sura nanico, né? Quero tirar sura nanico. Ver se eu consigo tirar aí algum sura nanico. Tá aí ela. Uma franguinha show de bola. Muito bonita. E a última ficou assim. Aqui também não tem nenhuma sura. Tá? Não tem nenhuma sura aqui. Aqui tem sete galinhas. Não tem nenhuma sura. Vamos ver se aqui tem... Tem algum ovo aqui, ó. Tem um ovo verde. Com certeza é daquela galinha. Só tem uma galinha aqui de ovo verde. Que é aquela preta, né? Essa preta ali, ó. Essa preta aqui é de ovo verde. Tá? E aqui tem um ovo aqui também, mas é dessa uma das nanicas da frisada. Eu já tô iniciando a chocada aí. Eu vou correr pra cá. Porque o vídeo já tá perto de se encerrar. Aqui ficou normal. Ficou as de sempre. Tá? Vou até soltar essa baia aqui. Ficou as de sempre, gente. É as polacas. A polaca branca. O polacão aqui. Depois eu vou colocar alguma sura pra cá também. Aquela branca ali que soltou aquele polaco barbudo. Eu vou até olhar como é que ele tá, né? Ficou essa daqui também. Ficou essa preta aí, ó. Tiro gigante negro. Dá uma soltada nela aqui que tá um pouco verde. Valeu, gente. Obrigadão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo.